Para a gente poder atualizar você, nossa redação que não para, hein, os nossos editores a todo momento recebendo informações e teve o registro de bombardeios intensos no sul da faixa de Gaza. Pelo menos 30 pessoas morreram perto da passagem de Rafah. Nos conte tudo, por favor, Danúbia. Exatamente, Elisa. Esse é um número que a gente tem de acordo, então, com a Agência de Notícias Oficial da Palestina. Pelo menos 30 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em ataques aéreos israelenses em várias partes de Rafah. Os feridos foram transferidos para um hospital local em Rafah, de acordo, então, com essa nota na imprensa. Quando a CNN Internacional entrou em contato com as Forças de Defesa de Israel para comentar esse caso, eles enviaram um comunicado, então, que foi publicado na conta do Telegram. No comunicado, as Forças de Defesa de Israel disseram que continuaram, então, a atacar a faixa de Gaza, visando centenas de estruturas do Hamas durante o último dia, incluindo posições para mísseis antitanque e infraestruturas de inteligência. Agentes do Hamas foram, então, alvejados e mais de 10 foram mortos no ataque aéreo de precisão, incluindo Rafah, Harb, Hussein, Abu Ilal, que seria um chefe do ramo militar do Hamas em Rafah. Trazendo, então, contando melhor aí, falando do Rafah, que fica no sul da faixa de Gaza, que se tornou um foco de grande parte da diplomacia ali na região nos últimos dias. A passagem entre Gaza e o Egito é a única saída disponível para os palestinos tentarem, então, fugir da faixa de Gaza, saírem de lá. E também é o único ponto possível para a entrada de alguma ajuda humanitária. Tanto que, na noite de quarta-feira, a gente teve a informação que o Egito concordou em permitir a entrada de caminhões para ajuda humanitária em Gaza. Então, de acordo com o porta-voz da ONU, eles estão negociando com as partes para garantir que eles possam, então, receber bens humanitários nesse momento que eles estão em processo de negociação, porque o que vive hoje Gaza seria um cenário catastrófico, então, nas palavras desse porta-voz da ONU. Claro, a gente segue acompanhando o que acontece ali. E a gente também teve a informação ontem mesmo, quando o Biden disse que pelo menos 20 caminhões de um comboio com ajuda humanitária devem, então, poder entrar em Rafá, que estaria ali, então, no Egito, esperando essa permissão. Então, agora fica toda a tensão aguardando o momento em que esses caminhões, essa ajuda humanitária vai poder entrar em Gaza. Mas fato é que a gente recebe a informação de que pelo menos 30 pessoas morreram em ataques aéreos israelenses aí nessa faixa tão importante, onde muitas pessoas já estão concentradas à espera de poder sair, então, da faixa de Gaza e ir para o Egito e poder até mesmo brasileiros querendo voltar aqui para o país. Volto com você, Elisa. Obrigado.